Vai, 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 vai! Terminei tudo! De novo! 7.1 segundos. É um novo recorde da Maratona do Gole. Pronto! Ufa! Eu tomei aquela vitamina toda tão rápido. Nossa, o mais rápido que eu já tomei na vida. Oi, Pose. Eu amei o penteado novo, luzes roxas, ousado. Inacreditável! Eu sabia! Lá vem ele! Não tô conseguindo evitar cérebro congelado! Ai, 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 não. Eu também congelei. Ai, 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 que dor! Ai, 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 ai! Ai, não! O que aconteceu? Tá tudo bem? Ah, só os cérebros congelados, mas vai acabar já, já. Mas a terceira rodada da Maratona do Gole é agora e tem uma vitamina com o seu nome nela, Zip. O que me diz? É, tentador, mas não, valeu. Tô de boa. Tô testando os movimentos. Saca só isso. Ah! 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 Vocês só podem tá brincando! Faça o pône, faça o pône, Yoni, Yoni. Faça o pône, faça o pône, Yoni, Yoni. Pegue os casquinhos, vai pra direita e balance a sua crina. Vai lá, Zip! Você adora essa música! Não, valeu. Tô de boa. Ah! Que estranho. Eles disseram que estariam aqui. Surpresa! Ei! O que é que vocês são? Surpre... Tá. Faz Zip sua vez. Você não quer ser um pônei do mar? Não, valeu. Tô de boa. Já chega! Temos que fazer alguma coisa. Ela sempre fala não pra tudo. Não, não. De jeito nenhum. Aham! Isso é exatamente o que ela precisa. Mas a Zip nunca faria nada disso aqui. Eu nunca faria o quê? Ah! Oi, Zip! Eu nem te vi aí. A gente tava assistindo uns vídeos do Dia do Sim. Você já ouviu falar? Você não ia gostar nadinha. Tem que falar sim pra tudo. A Zip fazendo tudo por um dia todo? Aí, eu acho que a Zip nunca faria nada disso, mocinha. Sem Dia do Sim no seu futuro. Somente dias de não pra você e pro resto da sua vida de pônei. Eu faria um dia do sim. Fácil. Eu poderia dizer sim um dia inteiro. Eu vou provar. Jura! Zip Storm, você tá dizendo sim pra um dia do sim? Sim. Ah! Ah! Bomba de Glitter! E então, Zipzinha? O Glitter tá quentinho. Então tá, pôneis. Hora do giga gole! Aí sim! Ué! Ué! É! Aham, aham! Com certeza! Diga a dia do sim! E... Bosta! Beleza, Zip! Só mais uma coisa. Vamos, pôneis! Vamos arrasar! Eu disse, vamos arrasar! Vamos lá! Ai, corta o som! Ai! Não dá mais tempo! Mas você conseguiu, Zip! Como se sente? Francamente, eu achei que seria o pior dia de todos. Mas, na real... Bom, eu me diverti muito! Eu devia dizer sim mais vezes! Uuuu! É! 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 Basta pra cá, mana! Ai, eu amo mesmo essa música! Porém, não repicam! Basta por na Ione Ione! Basta por na Ione Ione!